É muito bom lembrar um fato que é ignorado por praticamente todo mundo, e que aqueles que sabem gostam de varrer para baixo o tapete. O racismo é um filho da mentalidade científica moderna. Ele é um filho da ciência moderna. O racismo não é filho da religião, não é filho das tradições culturais judaico-cristãs. O racismo é totalmente desconhecido até o advento da ciência moderna. Isso aí é uma coisa que está muito bem demonstrada no melhor livro que existe a respeito, que é History of the Race Idea, de Eric Feiglin. Na verdade, é o único livro que trata desse assunto precisamente sob esse aspecto. Da onde surgiu a ideia de racismo? É muito fácil você perceber que não pode existir racismo se não existe a ideia de identidade racial. E que a ideia de identidade racial não podia existir antes que o conceito biológico de raça aplicado ao ser humano existisse. E isso só aconteceu no século XVIII, com os biólogos modernos, que estão tratando o ser humano apenas como uma espécie animal. Então, delinearam o conceito atual de raça. Antes disso, você pode haver briga entre comunidades, mas jamais definidas racialmente. Então, por exemplo, você vai ver que a igreja católica, desde o início, ela teve bispos, cardeais, negros, africanos, sempre teve, teve santo africano. Ninguém nem, isso aí, o problema da raça nem entrava em cogitação, por quê? Porque não havia a noção de raça no sentido atual, tá certo? Havia a noção de nações, mas a nação entendia mais como comunidade religiosa. E é por isso que se você procurar toda a doutrina católica, todas as sentenças dos papas, as decisões dos concílios, as obras dos doutores da igreja, você não vai ver, nem de longe, você não vai ver a menor insinuação, a menor insinuação de que haja uma superioridade dos brancos sobre os negros. Isso aí surge com a ciência moderna. Então, o pessoal defensor da mentalidade científica fica, sabe, arrotando bons sentimentos e querendo fazer de conta que o racismo é incompatível com a ciência? Não, senhor, o racismo foi inventado por vocês. O racismo foi inventado pela ciência moderna. Eu não tenho um grande respeito pela ciência moderna, não. Eu já estudei bastante história dela para perceber que ciência e biologia é uma coisa indissernível, sabe, né? Agora, eu digo, você não encontrará essas frases como essa do seu James Watson em nenhum livro da doutrina cristã, mas você as encontrará nas obras dos grandes ídolos do movimento progressista, revolucionário e cientificista moderno, como, por exemplo, Voltaire, Karl Marx e Charles Darwin. Então, esses são ídolos intocáveis, especialmente Charles Darwin. Mas o James Watson se fala, esse negócio, todo mundo cai de pau. Ora, o que o James Watson disse é praticamente uma transcrição de uma frase do Charles Darwin, que eu vou citar depois do meu artigo. Porque Darwin diz o seguinte, ele diz que todas, vamos dizer, numa tribo de índios, os caras que são incapazes, que têm QI mais baixos, mais burrinhos, mais fracos, que são abandonados e morrem, ao passo que as nossas políticas sociais protegem os incapazes, então os incapazes se multiplicam, e que isso é contra a evolução, e que isso é um absurdo. O que o Watson está dizendo é quase uma transcrição do que está no livro do Charles Darwin. Então, é o seguinte, os caras fazem de conta que a ciência está acima de todas as questões, e a ciência é intocável, que o James Watson está sendo, vamos dizer, infiel à mentalidade da ciência. Digo, não, ele está sendo fiel, e ele não presta por isso mesmo. Porque ele não presta e Charles Darwin também não presta. Mais ainda, Charles Darwin não apenas disse isso, exatamente isso com relação às políticas sociais, mas ele era favorável à destruição de raças inteiras. Ele achava que era um processo evolutivo normal, que no processo da evolução, as raças superiores têm que liquidar as raças inferiores. Isso está escrito no livro A Ascendência do Homem, com todas as letras. Agora, se essa comunidade científica, a merda dessa comunidade científica inteirinha pode paparicar Charles Darwin e dizer que é intocável, é um santo, etc, etc, então, não sejam hipócritas. Então, não façam de conta que vocês não gostam do que o James Watson disse, porque vocês gostam sim, vocês não gostam de dizer em público. Porque em público vocês gostam do James Watson. Depois vocês vão ler lá o Charles Darwin, com o meu prazer de um moleque que lê Playboy no banheiro. Você está entendendo? É isso que vocês fazem. Então, a ciência moderna, um dia eu vou explicar isso melhor, porque no programa não dá tempo, eu já dei inúmeras aulas sobre isso. A ciência moderna nasceu tão entremesclada a ideias ocultistas, místicas, e a preconceito ideológico, que tinha uma coisa inseparável da outra. A ideia de que existe um conhecimento puramente científico, inacessível a essa influência ideológica, não tem não, porque para você se livrar desse ranço ideológico, precisa de uma coisa que a ciência não lhe fornece, que é uma coisa da autoconsciência crítica. Você precisa ter a noção dos seus pecados, você precisa ter o exame de consciência. Isso aí não tem ciência que ensina a fazer. Você está entendendo? Então, o que eles fazem? Eles apagam a consciência e, por lugar da consciência, um fetiche chamado ciência. E daí mentem pra caramba. Essa mesma coisa da liquidação das raças inferiores, Karl Marx diz a mesma coisa. Karl Marx acha também muito natural que as raças superiores acabem com as raças inferiores. Está certo? E Karl Marx não era só racista doutrinariamente, era racista pessoalmente. Ele tinha preconceito até contra o gênero dele. O gênero dele era preto, mulato. Está certo que ele vivia falando mal do cara por ser preto, mulato. Ah, negro, pernóstico. Que nem eu. Eu conhecia uns tipos antigamente. Em São Paulo tinha uns caras assim de família antiga, descendentes de senhores escravos, que ainda falavam assim, negro, pernóstico. O Karl Marx falava igualzinho, porra. Agora, por que Karl Marx pode, Charles Darwin pode e o James Watson não pode? Se o James Watson não presta, eles também não prestam. Que é exatamente o que eu acho.